Quando a noite cair o som Te trazer algum sonho bom E fazer tudo transcender Se precisa vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrido Não chora A nossa vida é vida abrindo para se aprender E agora É hora de cantar, se libertar não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente igual não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, oh, oh Savaseng Power chegou Oh, 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 réservando toda noite de amor Oh, oh, oh learner Wildseng Power chegou Oh, 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 réservando toda noite de amor Oh, double round